Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Karma, morte e reencarnação são assuntos fascinantes para muitas pessoas. Quanto mais os entendemos, mais rica e significativa a vida se torna para nós. Neste audiolivro, você ouvirá as palavras de Paranhan Sa Yogananda, o grande mestre de yoga que escreveu, não com base em especulações, mas a partir de sua percepção íntima da verdade. Yogananda tem ensinamentos que inspirarão sua vida e iluminarão seu caminho espiritual. Paranhan Sa Yogananda chegou aos Estados Unidos, vindo da Índia, em 1920, e trouxe para o Ocidente as lições e técnicas do yoga, a antiga ciência do despertar da alma. Foi o primeiro mestre de yoga a estabelecer-se no Ocidente e sua autobiography of a Yogi tornou-se, no gênero biográfico, o maior best-seller de todos os tempos, fascinando os ocidentais com a sabedoria espiritual do Oriente. O yoga é a antiga ciência que redireciona as energias da pessoa para seu mundo interior a fim de produzir o despertar espiritual. Além de transmitir aos americanos as técnicas mais práticas e eficientes de meditação, Yogananda mostrou-lhes como esses princípios podem ser aplicados a todos os setores da vida. Foi escritor prolífico, conferencista e compositor. Morou nos Estados Unidos, 32 anos, até sua morte em 1952. Os artigos incluídos neste audiolivro provém de diversas fontes. Lições que redigiu nos anos 1920 e 1930, artigos publicados nas revistas Inner Culture e East-West antes de 1943, a edição de 1946 de Autobiography of Ayodhi, sua interpretação original do Rubaiyá de Omar Kayan, editada por Swami Kriyananda, e notas tomadas por este último ao longo dos anos em que conviveu com Yogananda como discípulo próximo. Nosso objetivo aqui é permitir que o espírito do mestre se expresse por si mesmo com o mínimo de interferência do editor. Vez por outra, algumas frases redundantes no presente contexto foram eliminadas. Em certas passagens, alteramos palavras e sinais de pontuação para deixar mais claro o significado. Boa parte do que aqui foi incluído não se acha disponível em outras publicações. Possam as palavras de Yogananda sobre um tema tão importante trazer ao ouvinte entendimento, consolo e inspiração. Karma e reencarnação Capítulo 1 A lei do karma Que é karma? Se aceitarmos o princípio de causa e efeito na natureza, e de ação e reação na física, não será lógico deduzir que essa lei natural se estende igualmente aos seres humanos? Uma vez entendida a consciência como fundamental em todas as coisas, a pergunta se impõe. Os homens não pertencem também à ordem natural? Eis a lei do karma. Aquilo que você semear, colherá. Se semear o mal, colherá o mal sob a forma de sofrimento. E se semear o bem, colherá o bem sob a forma de alegria interior. Para entender o karma, você deve considerar que os pensamentos são coisas. O próprio universo, no final das contas, é composto por consciência e não por matéria. Esta responde, embora a maioria das pessoas não o perceba, ao poder do pensamento. A força de vontade direciona a energia e a energia, por seu turno, afeta a matéria. Na verdade, matéria é energia. Toda ação, todo pensamento, colhe sua própria recompensa correspondente. O sofrimento humano não é um sinal da cólera de Deus ou da natureza contra a humanidade. É, antes, a marca da ignorância da lei divina por parte dos homens. Essa lei nunca falha em sua aplicação. A alma é livre. As almas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Nem o pecador mais empedernido pode ser condenado para sempre. Causas finitas não geram efeitos infinitos. Por uso inadequado de seu livre-arbítrio, o homem talvez se julgue mal, mas no íntimo é uma criatura de Deus. O filho de um rei pode, sob a influência do álcool ou de um pesadelo, julgar-se mendigo. Todavia, quando se recupera do estado de intoxicação ou acorda, constata que se iludiu. A alma perfeita, sempre livre de pecado, acaba por despertar em Deus quando recorda a sua natureza real, eternamente virtuosa. O homem, feito à imagem de Deus, só se ilude por pouco tempo. Esse engano passageiro o induz a julgar-se mortal. E na medida em que se identifica com a mortalidade, ele sofre. O equívoco da mortalidade, cultivado pela alma, às vezes se estende a várias encarnações. Contudo, graças ao esforço pessoal, sempre influenciado pela lei divina, o filho pródigo, Agusso Tirocínio, recorda sua morada em Deus e obtém a sabedoria. Pela iluminação, a alma desgarrada evoca sua imagem eternamente divina e se reúne à consciência cósmica. Então, o pai lhe serve o gordo bezerro da imorredoura bênção e sabedoria, libertando-a para sempre. A ilusão é passageira. O homem pode usar equivocadamente seu livre-arbítrio por algum tempo, considerando-se mortal, mas essa ilusão passageira nunca conseguirá apagar em seu íntimo a marca da imortalidade e a imagem divina da perfeição. A morte prematura de uma criança talvez não lhe haja permitido usar seu livre-arbítrio para a virtude ou para o vício. Mas a natureza trará sua alma de volta à Terra, dando-lhe a oportunidade de usar o livre-arbítrio a fim de redimir o karma passado, que a fez morrer tão jovem, e praticar as boas ações que propiciam a libertação. Se uma alma imortal não conseguiu, ao longo de uma existência, eliminar as ilusões que a subjugam, precisa de mais períodos de aprendizado para tomar conhecimento de sua imortalidade inata. Só então poderá retornar ao estado de consciência cósmica. As almas comuns reencarnam compelidas por seus desejos mundanos. As almas superiores, ao contrário, apenas em parte, vêm à Terra para cumprir o karma, pois seu principal objetivo é atuar como filhos nobres de Deus e apontar às criaturas perdidas o caminho para a morada celeste do Pai. Convite a uma morada corpórea Quando bons pais se unem fisicamente, geram uma pura luz astral oriunda da mescla das correntes positivas e negativas que fluem da base de suas espinhas e órgãos sexuais. Essa luz é um convite para as almas virtuosas, com vibrações compatíveis no mundo astral, serem fisicamente concebidas graças à união do espermatozoide do óvulo. Quando a alma entra, o embrião se forma e o corpo vai, aos poucos, sendo preparado para o nascimento. Almas com mau karma têm de entrar no corpo de mães ruins. Quando maus pais se unem fisicamente, geram uma luz difusa, impura, na base da espinha, o que é um convite às almas atormentadas por um karma negativo. O semelhante atrai o semelhante. Almas com karma ruim nascem no seio de famílias ruins. Almas com karma bom nascem no seio de famílias boas. Famílias ruins e boas atraem almas de acordo com o magnetismo de suas predisposições interiores. Portanto, famílias ruins atraem almas com karma negativo e famílias boas recebem almas virtuosas. A atração se baseia em aversões e gostos mútuos. Entidades perversas têm afinidade com famílias predispostas ao mal, enquanto almas boas se sentem atraídas por famílias que cultivam a virtude. As pessoas com mais oportunidades na vida, devido a seu karma positivo, devem ajudar as que nada conseguem, do contrário também elas desenvolverão um karma ruim. O egoísmo é um sentimento espiritualmente degradante e acaba por tornar a pessoa infeliz. Deus não é um tirano celeste que julga os homens por suas ações. As sentenças do tribunal cósmico se baseiam na lei de causa e efeito kármica, e são sempre justas. A divina lei da harmonia produz um equilíbrio natural. Quando uma alma tenta contra esse equilíbrio, fere a si mesma. Por exemplo, se você mergulha a mão em água fria, a sensação é agradável. Mas se a aproxima do fogo, o próprio calor da chama o adverte de que pode se queimar. O fogo não quer lhe causar dor, nem a água procura intencionalmente lhe proporcionar uma sensação agradável. A responsabilidade pela queimadura é de quem põe a mão no fogo. E a responsabilidade pela sensação agradável é de quem mergulha a mão na água fria. Fogo e água, calor e frio, são parte do estado geral do universo com o qual é nosso dever estar sempre em harmonia. Vivendo de maneira errada, criamos um inferno físico e mental pior que aquele que as pessoas vingativas imaginam para seus desafetos após a morte. O homem, preso à ilusão, atribui ao Deus amantíssimo um espírito rancoroso que engendra infernos e purgatórios. Deus, em sua infinita bondade, está sempre comclamando as almas a voltar a seu eterno reino de bem-aventurança. Mas as almas, fazendo mau uso da liberdade que o Pai lhes concedeu, afastam-se dele e caem prisioneiras do sofrimento, punindo a si mesmas por obra de seus próprios erros. A ideia de um paraíso eterno é verdadeira, embora os homens a concebam de maneira muito limitada. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e, ao término de uma longa série de encarnações, após vaguear demoradamente, movidos por desejos materiais, encontraremos o Pai Celestial à nossa espera. Seus filhos pródigos serão, então, abençoados com uma felicidade imorredora e sempre renovada. Todavia, a ideia de uma danação eterna para almas feitas à imagem de Deus é insustentável, deveria ser banida de vez como fruto da mente supersticiosa do homem. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.